Fala pessoas, vou acender aqui a luz pra falar com vocês, começando mais o vlog da semana Semana passada não teve vlog, por muitos problemas, eu vou tentar falar sobre essas coisas Em um vídeo a parte, ou talvez aqui no vlog eu ainda não sei, mas, bom, essa semana vai ter vlog Eu vou voltar com os vlogs, me desculpe, bom, não posso dar vlog na semana passada Mas é isso, eu vou atualizar vocês agora Bom, basicamente o que eu fiz até agora, esse cronograma, agora eu tenho um cronograma de estudos O que facilita, eu já tenho mensal aqui também, cronograma de objetivos e tal Deixa eu acender de novo a luz, tenho esse cronograma, então isso já tá ajudando bastante Eu, por ser aluno do Senai, eu tenho acesso a Cisco Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma, deixa eu ver se foca aqui a câmera, pronto, Cisco Ela ofereceu a gente um curso completo de rede, né? E por conta do Senai a gente não paga nada, a gente ganha gratuitamente por um ano Entende? Então agora a gente tem a Cisco, então a gente vai fazer a Cisco em paralelo com o Senai Então vai ser uma aprendizagem dupla, o que vai fazer muito mais sentido pra gente E vai ser muito mais fácil, né? E graças, temos esse privilégio, né? Graças ao Senai E é basicamente isso, eu tô aqui observando o curso Porque eu já vou começar a estudar em um momento de horas vagas por o curso Bom, algumas atualizações Eu percebi que o estudo de outras áreas Como a área de desenvolvimento de sistemas Mesmo sendo a área que eu pretendo trabalhar num futuro próximo Eu ainda sinto que o estudo dela pode me atrapalhar Entende? E nesse momento eu preciso focar e me desenvolver na área de redes Principalmente com o meu curso tá andando e tal Então, pelo visto, esse ano e metade do ano que vem O meu foco é em redes Até porque eu vou ter que representar um TCC na metade do ano que vem Pra finalizar o meu curso Então, eu realmente tenho que retirar o máximo de aprendizado que eu posso ter Voltado a redes de computadores Agora que eu tô fazendo o curso E aí, quando eu começo a análise de sistemas Ou desenvolvimento de sistemas Eu posso estudar sobre programação e tudo mais E voltar mais a ciências da computação Que é a área que eu desejo trabalhar E, enfim Eu agora vou tentar explicar a vocês por que Eu não gravei nos outros dias Então, gente Gente, eu pus vocês aqui porque eu queria falar com vocês Sobre a questão de eu não ter gravado ou produzido conteúdo na semana passada Basicamente, eu estou dentro da área das ciências da computação Estou dentro da área do TI, da tecnologia Mas me veio uma crise existencial durante a semana passada Muita ansiedade sobre o futuro Porque, pra quem não sabe, eu ainda vou passar por dois cursos técnicos Eu tô fazendo um curso técnico agora e vou passar por outro Pra só depois eu ir pra USP E tentar fazer a FUVEST E tentar passar na prova da USP E aí, depois iniciar uma longa carreira Na graduação Começar, enfim E isso me deu muita ansiedade pensar sobre isso Foi uma coisa muito complicada Eu fiquei a semana passada inteira pensando nisso Mesmo tendo as aulas Eu não conseguia produzir vídeos pra vocês Obviamente eu focava nas aulas Mas ainda assim, eu realmente não consegui ser produtivo na semana passada E eu realmente entrei em crise existencial mesmo Meu final de semana foi basicamente essas crises E eu pensei até em trocar de curso Então se você tá nessa área ou em qualquer outra área e pensa isso É completamente normal Eu passei por isso, ainda estou passando Mas estou passando por cima disso e lidando com isso Eu sei que é complicado Às vezes a gente vai ter muito medo de coisas dos nossos cursos A gente vai se sentir frustrado em alguns momentos Mas é completamente normal O futuro é incerto e é por isso que ele dá medo a gente Porque a gente não sabe como seguir nele E é normal não saber A gente não foi treinado pra isso E eu realmente entrei em desespero diversas vezes aqui E... bom, é isso Mas eu tô trazendo isso pra que vocês entendam que isso é normal E que eu passo por isso Vocês vão passar por isso Todos vão passar por isso E eu espero que vocês saibam lidar com isso Quando for a vez de vocês E é basicamente isso Agora eu vou tentar aqui analisar o curso Pra já preparar o material Pra eu estudar, me dividir bem Pra quando eu for pras aulas Eu estar mais preparada ainda Fala pessoas Hoje é terça-feira E, bom Hoje eu vou Produzir Bastante Porque eu vou basicamente Estudar de manhã Assuntos de rede de computadores Porque pra quem não sabe Eu tô fazendo um curso da Cisco Eu ganhei gratuitamente do Senai E a Cisco é uma escola internacional de tecnologia Então ela tem vários cursos E ela é super renomada E, bom Eu estou tendo a possibilidade de fazer um curso lá gratuitamente Por conta de ser do Senai Além do curso de Senai Esse curso é voltado a redes Então é basicamente um complemento, né? E aí eu vou poder ter os dois certificados Tanto da Cisco Quanto do Senai E... À noite eu tenho aula de arquitetura de redes E, à tarde, eu vou estudar programação Eu vou voltar a estudar programação Python A linguagem de Python Porque eu resolvi estudar ela Então é basicamente isso Música 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 Gente, esse é basicamente o curso da Cisco Aqui ele tem uns módulos, ó, são bastante coisa A gente tem um ano pra fazer estudo Aqui é uma aula que eu tô fazendo Aqui, ó, ele é em inglês, mas tem vários idiomas, tá vendo? Ele é em inglês, mas tem vários Aqui você pode escolher, enfim Porque o curso é internacional, mas ele já foi traduzido pro português, enfim Aí é basicamente isso E no final de cada módulo você tem um teste e tal E aí você vai completando esses testes Pra finalmente conseguir o seu certificado da Cisco Aqui, ó, Cisco, pra quem quer saber Música Então, basicamente agora Eu tô fazendo um curso de Python Vocês viram aí eu estudando Análise de... Eu estudando o meu curso da Cisco De dados, né? De rede de computadores e tal Agora eu tô fazendo o meu curso do Python Que ele é na internet mesmo É mais por um conhecimento Porque eu não conheço nenhuma linguagem de programação nenhuma mesmo E a Python é mais inicial É mais moderna Inicial, assim É uma linguagem inicial e moderna Então eu resolvi fazer Começar pela Python E aí Vocês vão ver alguns takes aí Música Fala pessoas Hoje é quarta-feira E eu já fui correr hoje Eu acordei Agora pela manhã eu tive uma falha Eu não consegui estudar redes Que eu estava impressionante em mente Eu nem sei se essa palavra existe Fui estranho agora Mas é incrível como eu não conseguia estudar Meu corpo todo dói de cansaço Eu realmente estou cansado E isso é muito chocante Porque é o quanto a nossa antiprodutividade fala, né? E eu resolvi escutar o meu corpo Porque eu não queria forçar um estudo Só por fazer, pra mostrar aqui no vídeo E não ser produtivo, né? Afinal o objetivo não é o vídeo ou produzir Então, tipo É isso Música 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 Pessoas, então Atualizações Hoje é quinta-feira É... E bom, basicamente Ontem eu realmente tive um dia nada produtivo Eu entrei em crise existencial Na verdade, muita ansiedade, né? É... Com os planos futuros E coisas do tipo E ontem eu não produzi nada Mas eu respeitei o meu corpo Eu deixei ele, não produzi nada E tá tudo bem Mas... Bom É isso Foi isso ontem Eu tive aula ontem De fundamentos de informática Fiz aula normalmente Hoje Pela manhã eu fiz atividades Em vez de fazer meu curso da Cisco Eu fiz atividades Bastante atividades Que são pro curso Pra aula de arquitetura de redes Que é hoje Ele passou uma atividade ontem Eu fiz hoje E aí Já enviei E agora Eu só vou Ter aula à noite De arquitetura de redes E é basicamente isso Que eu vou ter hoje Não tem mais nada E é bom É isso E sobre todas aquelas crises E sobre falar sobre isso Eu posto isso aqui Porque eu acho importante Eu acho que As pessoas tem que entender Que isso vai acontecer A gente não vai ser produtivo Todo momento Todo momento Então faz parte Sabe? E a gente tem que lidar com isso Porque é a vida, sabe? E não somos máquinas Somos humanos Então é completamente normal Bom É isso É... Eu acho que eu vou encerrar o vlog Hoje Por aqui Eu não vou mostrar mais nada Até porque essa semana Foi bem conturbada E talvez próxima semana A gente Mostre diferenciado Os vlogs não precisam ser lineares Essa não é uma regra do vlog Ele é só um diário Caso ocorra alguma coisa importante Eu vou registrar De alguma forma Mas Pelo visto Daqui pra amanhã Vai ser mais do mesmo Então É basicamente isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se inscrevam no canal Deem um like No vídeo Se vocês gostaram Quando se inscreverem no canal Vai aparecer um sininho Clica no sininho Pra receber sempre notificações Quando tiver vídeos novos E é basicamente isso Eu espero que tenham gostado E Tchau E Não se cobrem Às vezes a gente não vai produzir Mas é melhor parar Pra produzir o dobro depois Do que não Executar o processo E não produzir nada Entendeu? Então é isso Um beijo E fui Tchau 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 Tchau